Chupomba! Surfista entra em tubo em Marisias e sai em Florianópolis. É com você, Sônia. E aí, de onde vem tanta energia? Pô, detonei! Uhul! DNP Energy Dream Pô, não tem peixe? Tá na hora da cristal. Cristal é pura, saborosa, é a cerveja dos seus melhores momentos. Aqueles com seus amigos e a sua família. Por isso, se tem cristal, tá em casa. Se for dirigir, não beba. Que peixão, hein? Depois vão dizer que é história de pescador, hein? Esta é a equipe da banda larga da NET. Saburosa! Estamos aqui para oferecer mais velocidade para os NETs. Equipe, quais as velocidades da NET? Cinco, dez, vinte, cinquenta e cem mega. E quem tem NET Combo HD, ganha o quê? O dobro na velocidade. E aí, falei bem? Falou sim! Bom, hein? Obrigado! Seja mais NET com NET Virtua. Só a NET faz melhor que a NET. Telecena de Ano Novo. Mais de um milhão e oitocentos mil reais em prêmios pra você. Compre já a sua. Amor, você não acha que tá na hora da gente se casar? Eu acho, né, minha pequena? Mas tá tudo tão difícil, né? Com a Telecena de Ano Novo, tá fácil até demais. São sete chances pra você ganhar casas, carros, motos, reforma da casa, tablets e prêmios em dinheiro no ganho já. Raspou, achou, ganhou. Que legal! Amor, eu quero. É, com tantos prêmios assim, não tem desculpa, né? Dá pra casar e viver muito bem. Fora que eu ouvi dizer que custa só sete reais. É isso aí. E no último sorteio você ainda concorre a mais de um milhão de reais em prêmios com os quadros. E essa aqui é pra vocês de presente. Valeu, Gustavo. Valeu mesmo, né? Valeu mesmo, Gustavo. Pros pombinhos. Pode continuar no amor que eu nem ligo, viu? Telecena de Ano Novo. Mais de um milhão e oitocentos mil reais em prêmios pra você. Compre já a sua. Quer pipoca? Bom dia. Bom dia. Pois não? Posso lhe ajudar? Eu vim buscar meu carro, avisaram já que tá pronto? Ah, claro, senhor. Por favor, me acompanhe. Fazia tempo que eu tava procurando um esportivo assim. O senhor fez a escolha certa, então. O Tivo 2013 é bem robusto, sem contar que o designer tá bem mais moderno. Posso dar uma conferida por dentro? Claro, fica à vontade. O carro é seu. A grade frontal também mudou. Tem até faróis de LED agora. Ai, ai. Ai, de carro assim que eu gosto, viu? Com bastante espaço. Vem cá, tá com tudo que eu pedi? Direção hidráulica, trio elétrico... Entrada pra som USB, airbags, freios ABS. Senhor, os carros da Chery vêm com tudo isso direto de fábrica. Ótimo. Tenho certeza que o senhor não vai se arrepender. Esse carro é bem confortável pra andar pela cidade e ainda pra viajar. E além disso, o motor é 2.0. Tem força pra chegar aonde o senhor quiser. Não, mas eu tô cheio de coisa pra resolver aqui. Eu vou ficar pela cidade mesmo. Tá certo. O senhor aguarda um minutinho, então, que eu vou providenciar a retirada do carro, tá? Muito obrigado. Enquanto isso, aceita um cafezinho? Aceita um cafezinho. Tá certo. Felipão, me diz uma coisa. Todas as garrafas participam? Todas? Todas as garrafas de Guaraná Antártica, né? Não. Garrafas de groselha. Quanto mais tampinhas você cadastrar, mais chances de ganhar.